Nada ficará diante da tua oração, se você for, se você for, se você for, como é que é ser sincero? Não, sincero, quando ele falou que precisava de ser mais sincero, eu queria um irmão que estava sendo pegado pela serpente, por uma cobra, sabe, e ele disse, como é que eu posso? Ele disse, você precisa, você tem poder para amarrar, a gente tem poder. Tem poder para criar outros céus, tem poder para amarrar a satanás, você tem poder, o que você precisa e não quer entender, ou quer entender, ou não está entendendo, você precisa ser sincero, é por isso que eu falei, quantos já leram a sua Bíblia? Quantos oram? Quantos fecham sua boca? Quantos olham para a fraqueza dos outros, e ao invés de comentar, põe diante de Deus? Quantos recebem um tapa, e dão o outro lado? Quantos querem limpar seus corações? Quantos querem deixar seus espíritos errados, que apanharam de pai, de amigo, de parente, de televisão, de revista? Querem que isto seja afastado da sua vida? Amém! Querem isso, mas não. Este é o grande segredo, irmãos, este é o grande segredo, se as pessoas não tiverem coragem de entregar, Deus não vai te tomar, Deus não vai lá e dizer, me dá aqui, porque eu não quero isso na sua vida, primeiro você vai ter que fazer igual Isaías, olha, ai de mim vou morrer, minha boca é suja, agora eu limpo sua sujeira, o que ele estava dizendo? Não quero isso na minha vida não, enquanto o pecado não doer em você, enquanto você não tiver vergonha das coisas erradas, que você pratica, Deus não vai fazer nada. Quando dói lá dentro, mas eu não devia falar, quando dói lá dentro, eu não devia olhar, quando dói lá dentro, e você clama e diz, Deus eu não quero fazer isto, Ele então envia um poder para você, mas enquanto houver desculpas, eu sou assim, minha natureza é assim, comigo é assim, bateu, levou, falou de mim, e eu vou me defender. Está acabado. Vocês estão me entendendo? As pessoas querem poder, mas não entendem, que o livro de Josué tem uma coisa bem clara para nós, a obediência, traz as bênçãos, a desobediência, o juízo. Ninguém quer, mas é verdade. E tem juízo, que é, para extermínio, e tem juízo temporário, porque Israel ficou debaixo de juízo temporário, porque Deus não podia destruir sua palavra. Ele tinha jurado de dar a terra, ele tinha que dar a terra. Ele jurou que ele esparramaria entre as nações, mas entraria de volta, e passaram, e Hitler matou, e Stalin matou, e foram humilhados durante mil e tantos anos, mas em 1948 voltaram para a terra. É juízo temporário. Sabe? Sofre igual cachorro sem domo. Cachorro que caiu da mudança, que não tem onde comer, não tem onde dormir, e a vida é uma desgraça, é pau e pau e pau, e nada vai, e nada dá certo, e uma cacetada atrás de outra. Isso não quer dizer, que é juízo, para finalizar você. Mas você quer juízo temporário, na sua vida? Quer viver, um pedaço da história da sua vida, respondendo e recebendo, maldições, quando Deus tem bênção para você? Hein? Então vamos mudar de vida? É isso que eu estou chamando você, para ler Bíblia, porque você vai entender essas coisas. senão você vai aqui no culto e diz, oh irmãos, nós somos todos eleitos. Somos mesmo. E como é que eleito desse jeito, e as coisas estão desse jeito? Será que você entende, que muitos juízos, juízos, caem temporariamente, sobre famílias, e sobre pessoas, e as pessoas não podem entender? Olha o que você tem falado e feito. Olha quantas coisas erradas, enquanto as pessoas não se ajustam, o mal continua. nem Israel consegue andar. Você entende o que eu estou dizendo? Hein? Hein? Não é só você que é prejudicado, todo o povo. Amém? Porque ao invés de avançarmos, paramos. Ah, eu vou parar, eu vou parar aqui no culto. Senhor, olha a vida do meu irmão. Senhor, olha a vida do meu irmão. Senhor, muda a vida do meu irmão. Senhor, a vida da minha irmã. Senhor, eu não quero te obedecer. Senhor, era a hora da gente estar lá na frente. Ainda ficamos parados por causa disto. Ei, entenda aí, você está parado e parando o exército. Vamos seguir adiante hoje à noite. É hora de dar um par, passo para frente. É hora de cruzar o Jordão. É hora de limpar a sua casa. É hora de perdoar. É hora de amar. Amém? É hora de negar a si mesmo. É hora de fechar a boca. É hora de se humilhar. Amém. Amém. É hora de começar a entender em que fase estamos na jornada. Está na nossa frente aí. Olha, é só dar um passo e nós vamos entrar para as promessas do Espírito Santo. Amém. 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 Quando você passa o Jordão, fica para trás um punhado de coisa. Amém. Amém. E desde eu estou pregando aqui, está na hora de deixar para trás. se você gosta eu não posso fazer nada para te ajudar porque tem gente que gosta de coisas feias tem gente que gosta de barraco de escândalo, de discussão de briga, de ciúme de ser falso, de ser hipócrita de ser adulto de ser fingido de trocar olhares duvidosos de falar dos outros tem gente que gosta de comprar, não pagar tem gente que gosta de roubar como é que eu posso te ajudar? você gosta mas quem não gosta de erros na sua vida está na hora de passar o jornal vai ficar para trás um monte de coisas que não vão te fazer falta na vida nunca nunca te farão falta mas se você as mantiver te matarão só que o jornal vai ficar não vai ficar com assim Amém.